Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, daqui a pouquinho a bola vai rolar pra Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, primeira partida da finalíssima do Campeonato Paulista, quem é que leva, hein? Vamos falar sobre o jogo de hoje, escalações, arbitragem, desfalques, tudo sobre Santos e Palmeiras. Então, você já sabe, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, antes de falar sobre o clássico, antes de falar sobre a decisão, quero falar sobre a 1xbet pra você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet, você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos do Paulistão, Campeonato Carioca, regionais que acontecem no Brasil todo e jogos que rolam no mundo todo. Você utiliza o código promocional do canal, que é o VFUTEBOL, tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Aliás, há sugestão. Santos e Palmeiras daqui a pouquinho. Vila Belmiro, você pode palpitar no Santos, no empate ou no Palmeiras. Então, meu amigo varandeiro, não perca tempo, vem pra 1xbet você também. O link está fixado nos comentários pra você. 1xbet, parceira do canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, a bola vai rolar pra primeira partida das finais do Campeonato Paulista. Serão dois jogos, um hoje na Vila Belmiro às 18h e no próximo domingo a partida final entre Santos e Palmeiras no Allianz Parque. O Santos sabe que precisa fazer um bom resultado hoje jogando na Vila Belmiro. E o time se preparou muito bem para a partida de hoje contra o Palmeiras. O treinador Fábio Carilli tem praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do lateral direito, Rainer. Rainer, que levou o cartão vermelho na última partida do Santos, na semifinal contra o Red Bull Bragantino, está fora deste jogo. Otero volta após cumprir a suspensão e será titular no time comandado por Fábio Carilli. Na lateral direita, o Adelan treinou normalmente no dia de ontem, mas a falta de ritmo de jogo pode fazer com que JP Sherman seja o titular. Essa definição vai acontecer horas antes da partida. O Adelan conta com a experiência, conta realmente com a minutagem maior do que o JP Sherman. JP Sherman que jogou pouquíssimos minutos com a camisa do Santos e tem apenas 18 anos de idade. Portanto, é claro que esse teste antes do jogo, essa conversa do Carilli com o Adelan antes do jogo, será crucial para que ele defina o time titular. Sherman está preparado, tem a confiança no treinador e Adelan conta com a experiência. Foi um jogador que foi pedido pelo treinador Fábio Carilli e com toda certeza, se o Adelan estiver bem, ele será o titular do jogo de hoje. Volto a dizer, essa definição vai acontecer horas antes da partida. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras tem a situação do Hendrick ainda sem definição. O Hendrick está com a delegação, o jogador treinou a parte no dia de ontem, ele que fez um trabalho na academia, depois fez um trabalho com bola no campo, mas não treinou com a mesma intensidade dos demais jogadores. Hendrick quer jogar a partida, ele que sofreu uma pancada na coxa e ainda sente dores. A tendência é que o Hendrick acabe sendo relacionado, mas comece no banco de reservas. O Rony deverá ser o titular na noite de hoje. Santos e Palmeiras se enfrentam. O Palmeiras que tem levado vantagem contra o Santos nos últimos anos. É importante ressaltar isso, né? Palmeiras é o último campeão paulista e desde a chegada do Abel Ferreira, o Palmeiras tem colecionado títulos. É claro, gente, que se nós olharmos o elenco do Palmeiras versus o elenco do Santos, esta final tem um favorito. É o Palmeiras. Agora, no jogo de hoje, eu acredito que é um jogo bastante igual. E olha, nenhum dos dois times tem jogado um grande futebol. É importante ressaltar isso. Nem Palmeiras nem Santos estão jogando futebol brilhante. São dois times muito competitivos. O Carilli é um treinador muito competitivo e o Abel Ferreira também. Então, dá para esperar com toda certeza. É um jogo muito pegado. Um jogo de muita marcação. Não tenham dúvidas nenhuma disso. O Palmeiras que joga com três zagueiros, com o Marcos Rocha ali compondo a linha de três. O Mike um pouco mais avançado. E a força do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, é no meio campo. É um meio campo muito forte com o Aníbal, também com o jogador Zé Rafael e também o Rafael Veiga. É um meio campo muito forte com o Aníbal Moreno, que é um jogador ali de muita marcação, mas também de qualidade para sair jogando. O Zé Rafael que dispensa comentários. E o Rafael Veiga, um jogador que bate muito bem na bola. O Santos não pode dar os mesmos espaços que deu contra o Red Bull Bragantino. E na frente, você tem ali o Flaco Lopes, que é um jogador que sabe fazer gols. É muito bom na bola pelo alto. Então, é preciso o Santos ter muitos cuidados defensivos. Do outro lado, você tem o Santos, que tem uma defesa muito forte. O Santos, com o Gil e Joaquim, tem uma defesa fortíssima. Isso tem sido mostrado no Campeonato Paulista. Um meio campo também forte com o Schmidt, Pituca e Juliano. E a volta do Otero, jogador que bate muito bem na bola. O Otero hoje é um dos principais jogadores do Santos Futebol Clube. Por incrível que pareça, chegou ao Santos Futebol Clube. Praticamente, ninguém esperava nada do Otero. E o que estamos vendo é justamente o oposto. O Otero tem entregado muito bem. E, acima de tudo, é um dos jogadores hoje principais desse elenco do Santos. O Santos, Guilherme, que é o motorzinho desse time. É o jogador, taticamente, que o Carilli gosta muito. Não abre mão do Guilherme. E o Julio Furt, que ficou devendo na última partida, mas sabe fazer gols. Jogador de área. Um jogador que também tem muita estrela. Vamos ver se a estrela do Julio Furt brilha hoje na Vila Belmiro. Eu entendo que vai ser um jogo muito equilibrado, muito bom. O Santos não pode vacilar defensivamente, como vacilou contra o Red Bull Bragantino. Olha, desfalques do Palmeiras. O Palmeiras tem apenas dois desfalques para o jogo de hoje. Dudu e Bruno Rodrigues lesionados. Do lado do Santos, o Santos tem o Reiner fora, o Kevison, o Alisson, o Sandri e o William Bigode. Além do goleiro Rodrigo Falcão. Desfalques para a partida de hoje. Vamos às escalações? Mas está aí na tela para você. O Santos com o João Paulo no gol. Aderlan pela direita. Joaquim Gil e Felipe Jonathan. No meio campo, João Schmidt, Pituca e Juliano. Otero, Guilherme e Furt. O Palmeiras com o Everton. Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires. Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. Mike, Rony e Flaco Lopes. Quem apita o jogo hoje é Flávio Rodrigues de Souza. Meus amigos varandeiros, grande jogo para você. Vila Belmiro lotadaça. Aliás, muitas confusões envolvendo cambistas. Alguns cambistas que são sócios do clube. Estão sendo cancelados pela diretoria do clube. Alguns cambistas que estão atuando ali com uma fé, infelizmente, vendendo ingressos a um preço absurdo. E o torcedor, claro, precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ação, né? Para não incentivar esse tipo de ação. A gente sabe que o torcedor é movido pela paixão e muitas vezes paga um valor surreal para ver o seu time do coração. Mas a gente precisa orientar esse torcedor que evite comprar ingressos na mão de cambistas, né? Não incentive essa prática. Aliás, você corre um sério risco de ter um ingresso que não é um ingresso verdadeiro. Você pode correr o risco de gastar o seu dinheiro, se locomover até a Vila Belmiro e não conseguir assistir a partida. Então, o mais indicado para você que não tem o ingresso, que você veja o jogo de casa. Ou vá ali para Santos, acompanhe o jogo de um barzinho, acompanhe o jogo ali, né? Nos bares ao redor da Vila Belmiro. Mas evite comprar ingressos de cambista. Não é uma prática indicada para o torcedor. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe. Deixa aí o seu palpite. Eu vou deixar o meu. 2x1 Santos Futebol Clube. 2x1. Eu acho que o placar ideal para o Santos seria um 2x0. Ou dois gols de diferença. Mas o meu palpite é 2x1 para o Santos. Deixa aí o seu palpite também nos comentários aqui do Varanda. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!